Fala galera, beleza? Mais um vídeo do meu canal E hoje pra vocês, eu estou gravando aqui a minha série de Brazies Park E agora eu vou fazer só vídeo de Brazies Park, né? E o B de hoje vai ser o Black Eyes Parece que não é como é que o meu passo a passo, como se ele quiser um B, né? Eu pego os matérias, como são lápis de cor, os pequeninos no pedro Látis de madeira e o pastel E também, você precisa de chover, é tipo, olha aqui E as peças do Beyblade de verdade E pra que fique um bem, né? Eu só fiquei uns dois coxinhas E sério, não me arrependi, não pingo Se você não gostar, você pode transformar no bem normal de novo Desculpe, eu não me arrependi, não pingo E eu também fiz isso aqui, eu quero ensinar Uma origem normal, que eu quero ensinar ele Então, lápis caiu Fogo, que eu vejo lápis que é Brazies, eu creio de lápis que é Brazies Não, 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 que é Brazies O problema é que eu vou lápis, eu deixei bem aqui, que eu já fiz Cara, você vê... o final Puxa, que eu... o leia dele meu, eu falo Esse é um chip e eu não colo, eu não posso ficar mais fácil Porque eu não espero que eu não se sinto mais para limitar Esse é o encaixador da ponta, de verdade, é parte de dente Porque esse pode ser tão peso, tão peso, tão peso, tão peso, até a gente A quantidade de gente azulzinha Aí tem uma tropeia branca nele, você tira esse, você tem que fazer o formato da ponta, ó E girar Aí vai ficar como uma ponta de um bem do... do Riz, né? Olha os uppers Tem dois uppers Agora vamos para a peça do meio, gente Sério, ela é muito pesada mesmo Olha, eu botei dois Esse é muito pesado E deixei esse aqui mais alto E o bicho do meio lá, o ferrinho Pode deixar o peixe aqui Descei aquele bicho que eu deixei, pode deixar mais alto Esse aqui são os papalzinhos Pode deixar mais baixo Agora vamos para a ponta Orbeez Não, balanço, quer dizer Vou só balançar uma ponta do Genial Trek Que eu modifiquei, ó Botei uma Orbeezinha Mas ela é balança, gente Ela fica assim, ó Mas ela é balanço Ela fica balançando o sistema dela Ela fica assim, ó Eu vou te mostrar, né? Vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês na arena Ok, gente Eu vou treinar o vídeo aqui, ó Balançador de peraão de cordinha, ó Mostrei ele bem E eu vou mostrar como foi o nome desse dele, é balança Pro... Pro... Pro rachar, né? Agora vamos tirar, né? Entendi ele errado, gente É, gente Toda vez que eu tô gravando Toda vez que eu não vou tirar errado Mas quando eu tô gravando, gente Eu digo certinho Isso que acontece Eu não sei ver se é um negócio Tudo agitado, gente Que merda Então, pra gente Deixa eu ir lá Oi, gente Meu Deus O que eu vou causar bem pro vídeo É que o... O bem que vem na arena eu volto, ok? Oi, gente Ó, é balanço Acê é problema E sim, gente Eles disparam muito rápido Porque... Acabei de perder dentro, né? Mas vocês viram, gente Essa ponta é maior Mas ela balança Não se diga Aqui é Enfim Enfim Ela fica aqui, ó Mas ela tá muito rápida Porque ela tá parada, mas ela tá muito equilibrada Aí nós vamos logo para o tutorial de novo Vou cortar todas as peças aqui do bem E já volto E gente Já cortei as peças aqui, ó Olha minha maninha Gente, fica aqui no canal Porque eu vou mostrar Colando E girando O bem Então, gente Um vídeo já ficando por aqui Então não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Tchau, galerinha Fui!